Chegou a Portugal Digital Summit 2023, o maior evento de economia digital em Portugal, que vai antecipar o rumo do futuro. Dias 17 e 18 de outubro, a Expo Nord, em Matosinhos, será a montra das tendências mais inovadoras e dos desafios extraordinários que o mundo vai assistir nos próximos anos. Três palcos, mais de 150 oradores, expositores e 6 mil metros quadrados de espaço para contactos com os líderes das principais empresas nacionais. Asegure o seu lugar na transformação digital. Eu sou um robô e esta promoção foi gerada por Inteligência Artificial. Portugal Digital Summit 2023, 17 e 18 de outubro, na Expo Nord. Portugal Digital Summit 2023, 17 e 18 de outubro, na Expo Nord.